Bom, aqui ao meu lado o vice-presidente institucional do Sistema FINDES aqui na região de Linhares, Paulo Joaquim do Nascimento, vai conversar conosco sobre as perspectivas para a indústria agora em 2016. Um levantamento feito pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional Industrial do Espírito Santo, IDÉS, mostrou que a confiança do empresariado capixaba continua a subir. O empresariado sempre é muito otimista, né Paulo? Pois é, Cláudio, eu acho que a esperança não pode se perder. E nós, capixaba, já por natural, por natureza própria, temos esse perfil de, até por estar na região de muita luta, de buscar esse objetivo, essa busca incessante aí de ter essa produção, buscar essa riqueza para o nosso Estado e para o nosso desenvolvimento. Pois é, a indústria depende muito das políticas públicas, né? E o governo acaba de anunciar que pretende retomar a força da economia brasileira, mas, por exemplo, uma ideia é abrir empréstimos, é emprestar dinheiro. Você acha que essa é uma solução? O que seria de melhor para a nossa economia voltar aos eixos? Olha, Cláudio, eu acho que toda ideia, todo posicionamento, ele é bem válido, ele bem posicionado. Mas nós precisávamos mesmo, na minha visão, é que tivesse mais credibilidade e mais firmeza nas ações. E essas ações fossem voltadas para geração de emprego, para gerar renda. Esse negócio de você falar que vai emprestar dinheiro, como que vai emprestar, para que emprestar, não é isso que o industrial precisa, não é isso que a população precisa. Nós precisamos de ter a garantia e a extensão do emprego, garantia dos negócios. Nós precisamos de ter mais credibilidade na geração dos impostos para o país se autossustentar. É isso que nós precisamos. Mas a Petrobras, que havia desistido, segundo o atual presidente, de alguns investimentos no Estado, voltou atrás, teve um encontro agora recente com o governador, disse que pretende investir, também não deu prazo, também que seria algo muito importante para a nossa economia capixaba. É, é muito importante para o norte do Estado, nós temos investimento grande da Petrobras. Foi suspensa uma planta aqui no norte do Estado, de fertilizantes, que seria o grande propulsor do nosso norte do Estado, que tanto necessita. Mas temos que ser realistas, a questão do petróleo no mundo todo está em baixa. A Petrobras, principalmente, em função da crise que ela passa de governança, é muito triste. E eu acho que, nesses próximos anos, ela tem que ficar em stand-by, e ela vai sofrer um bocado aí. Estão se autoajustando. A gente tem visto umas medidas tomadas internamente, que se for com a seriedade que se precisa, para ela ter um passo lá na frente de criabilidade mundial. E está precisando disso. Pois é, você como vice-presidente institucional da Fint, sempre tem batido na tecla de que a gente, por exemplo, aqui na nossa região, precisa de mais infraestrutura. Tem a duplicação da BR-101, tem esse projeto, que ainda não saiu do papel aqui para a gente. O aeroporto também, que tem projetos de ampliação. Você acha que isso merece ser acelerado agora nos próximos anos? Justamente porque a gente precisa crescer o mais rápido possível. Isso é fundamental. Você tocou em dois pontos para a nossa região. A BR é da década de 70. Então, isso é insuportável. Já vamos para o segundo ano, pagando pedágio, já concluindo o segundo ano. Eu acho que a duplicação tem que vir rápido. Já foi privatizada, então ela tem que vir logo para nos ajudar. Um aeroporto funcionando em Linhares, o norte do estado, é muito para a nossa precisão. Isso faz alavancar o desenvolvimento. E a área portuária que está todo mundo esperando. Tem definições de portos aqui e ali. Se pelo menos ampliar, abrir os portos de Aracruz, para escoar melhor os nossos produtos, isso vai alavancar muito o norte do estado. Mas a BR, a duplicação da BR é fundamental. Nós estamos esperando. Já foi licitado, já foi aberto, já está sendo operado. Então, tem que ser duplicado. Nós precisamos disso. E o aeroporto que está em franca desenvolvimento para o norte do estado. Ele tem que vir logo. Perfeito. Eu vou falar um pouquinho do trabalho da Federação Capixaba da Indústria. A FINDES, alguns investimentos no sistema SESI-SENAI aqui previstos, vocês têm previsão de inauguração das ampliações do centro de estudos, de qualificação? Olha, nós estamos na ampliação, já ampliamos todo o SENAI. Agora estamos reformando e ampliando o número de salas de aula do SESI. Era previsto para se entregar agora, para o começo das aulas letivas. Infelizmente, como obras, tipo obras públicas, obras de uma maneira geral, não vão conseguir entregar de imediato. As salas de aula a gente deve entregar, mas todo o amparato atrasa um pouco. Acho que até o Amidão entrega toda a estrutura pronta. Temos o recurso em caixa, temos toda a condição de ser feita. Nós vamos entregar todo ele pronto, um SESI moderno, com mais salas de aula, que é onde se faz a ligação SESI-SENAI, onde podemos ter toda a estrutura, usando as duas instituições, onde nós podemos trazer mais e qualificar a nossa mão de obra, que é tudo que nós precisamos aqui, é ter a mão de obra qualificada para os melhores empregos, os melhores salários, ficar com os nossos filhos. Esse é meu sonho. Para marcar toda essa demanda. Aliás, o presidente Marcos Guerra tem falado também que o sistema pretende investir, inclusive, no setor de saúde, num serviço de saúde para a comunidade. Esse projeto pode sair do papel quando? Olha, o local vai ser no centro da cidade, já está alugado a casa, onde vai ser feito. Nós estamos adequando o projeto, tem que ser adequado ao sistema todo. A gente acredita que agora, aprovando na prefeitura os projetos, as modificações, porque a questão de saúde é mais complexa, tem que ser aprovada pela questão ambiental, aquela questão interna toda. Também a reforma, ela é uma reforma rápida, mas eu acho que também, até o meio do ano também, deve funcionar toda a área, com toda a estrutura de saúde para o trabalhador da indústria. Paulo, o ano, para nós brasileiros, como já diz o ditado, começa depois do carnaval. Qual a sua perspectiva? A gente teve um ano de 2015 com a economia bastante retraída, um ano de muitos desafios. A sua perspectiva para toda a nossa indústria, sobretudo a indústria regional aqui, a indústria moveleira? Olha, eu sou bastante esperançoso. Eu acho que nós, como industrial, não podemos perder esperança nunca. Por exemplo, na minha indústria, o ano passado, em função de toda a crise, nós tínhamos uma design, contratamos mais outras, inovamos, criamos catálogo novo, linha nova. Inclusive, eu já viajei duas vezes esse ano, estou indo viajar amanhecido para poder buscar novos clientes. E eu acho que é o seguinte, nós temos que fazer a hora. E a hora é agora, a crise, nós não temos que se apegar e só falar em crise. Nós temos que buscar os resultados e nós estamos atrás deles. E a indústria moveleira, só aproveitando aqui o gancho, é uma indústria que sempre soube se reinventar. É por isso mesmo, acho que todo mundo tem que buscar as alternativas. E a alternativa você não pode ficar sentado atrás da cadeira. Você tem que buscar, pesquisar, buscar inovação e buscar o cliente. O cliente está lá longe. Você tem que ir atrás dele e apresentar aquilo que você tem de melhor para trazer, para agradar, para levar até a porta do seu cliente. Pois é, e algo também que certamente é muito importante que a comunidade quer saber é em relação à manutenção dos empregos. A indústria moveleira, ela realmente oferta muito emprego aqui em Linhares. São pelo menos 4 mil famílias que dependem dela. Nós podemos dizer que o emprego, pelo menos por este ano, a grande maioria dos empregos, ela está garantida? Olha, Cláudio, o ano passado nós tivemos uma pequena redução, mas se estabilizou. Eu acredito que esse ano todo mundo se adequou ao meio, apesar de ser um ano muito difícil de estar se projetando, mas como eu falei que todo mundo está se reinventando, pode ser até que a gente volte a contratar. Eu ainda tenho essa esperança, a gente volte a recontratar, aumentar os turnos. Vamos ver, ainda tem esse primeiro semestre que está mais exprimido, mas a gente tem certeza que ainda vão chegar um segundo semestre, mais acalorado de novo e trabalhando com uma velocidade maior. Ah, João, eu quero agradecer aqui, então, essa conversa com o empresário Paulo Joaquim Dora Cimento, que é vice-presidente institucional do Sistema Fintz aqui na região. Obrigado pela acolhida aqui, pela entrevista. Eu agradeço, eu agradeço ao sistema de televisão, rede de sim, de televisão, pela oportunidade de falar para os capixabas. Obrigado. Obrigado.